Fala galera, beleza, beleza? Belezura? Bora aprender alguma função sobre o seu iPhone? Sabe aquela ligação que você não pode atender naquele exato momento? Aí você fala assim, ah, depois eu ligo pra ela. E o que acontece? Você esquece. Bora acabar com isso, vamos aprender? Bem-vindo ao meu canal que vai falar sobre o seu iPhone. O bom mesmo. Tá no canal certo. Ah, moleque! Tá tocando o celular, certo? Ah, você não pode atender nesse exato momento. O que você faz? Depois eu ligo pra ela. Mas o que acontece? Você liga mesmo? Muitas das vezes você esquece de ligar. É aquela pessoa que te ligou que fica como? Brava. Sem celular pra quê? Tá te ligando, você não atende? Vamos acabar com isso. Vamos acabar? A pessoa tá te ligando, certo? A pessoa tá te ligando aqui do lado, aqui ó. Ali, naquele momento que a pessoa tá te ligando, você não pode, você coloca lá, lembre-me. Acabou! Acabou! Isso. Uma hora depois, o iPhone vai te lembrar que você tem que ligar pra aquela pessoa. Certo? Agora, se o iPhone te lembrar, você não ligar, aí, rapaz, aí é desprezo, hein? Tá entendendo, hein? A pessoa tá te ligando, clicou, lembre-me. Uma hora depois, o iPhone vai te lembrar. Ô, rapaz, isso é uma mão na roda, hein? Vamos utilizar? Bom, gostou? Dá aquele like, achou incrível. Se inscreve, coloca sininho aqui, todo santo dia tem dica como essa pra você. Beleza? Valeu!